Com a pandemia, o trabalho dos agentes da saúde não para. Por causa da pandemia, o trabalho dos agentes mudou um pouco. Agora eles já não entram mais nas casas. Eles apenas batem de porta em porta e conversam do lado de fora com os moradores. Fazer a vistoria dentro do seu imóvel, eliminar os possíveis criadores, observar suas calhas, caixa d'água aberta, enfim, tudo e qualquer coisa que possa acumular água. Este ano, já foram notificados mais de 10 mil casos de dengue na capital. E três pessoas já morreram com a doença. A dengue também é uma doença séria, é uma doença que também pode matar. Então, não podemos, de forma alguma, abrir a guarda para essa doença. Eu já tive dengue. A necessidade de um morador estar limpando é a proteção maior que tem da sua saúde. É necessário que a gente possa fazer isso, não somente o pessoal da saúde.